Fala galera, aqui quem fala é Anny Santana, bem vindos a mais um vídeo de desafio aqui no canal, que coisa, que coisa, desafio aqui é o seguinte, gente, como vocês viram aí, nós estamos fazendo uma semana especial de desafios no canal, então fique ligado, se inscreva, deixa o like e compartilha, compartilha para dar engajamento no vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar o vídeo Fala Caché. Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Fazer. Vamos fazer, vamos fazer o desafio Fala Caché. Fala Caché. Eu falei, eu falei, que ia falar o nome do vídeo. Vai ter parte, ó, tem que ser com você e comigo. Não. Sim. Quem quiser comenta aí no comentário, faz parte 2 com ele. Hoje não vai ter comigo não, vai. Senta nessa caminha, que eu vou ter o maior prazer de bater no seu pé. Gente, nada mais, nada menos esse desafio. Ele é um desafio... Tipo assim, né, que ele é um... Amor, cara, é isso. Mas eu tô querendo. É um desafio de bater no pé. O desafio meio assim de torque, bump aí, de torque... PIM! De ter... PIM! Nos pés. Né, a pessoa, tipo, tem... Tá bom? Bora. Vai. Bora. Vai. Sua vez. É sua. Sua. Não foi minha vez. Então vai. Um, dois, laço e já. Vai, a parte 2 é comigo. Vamos. Ah, tem uma regra, gente. Calma aí. Não pode falar. Eu tenho que aguentar o máximo. Vai. Um, dois, três e... Ah, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Coitado do meu pé. Ai, meus ouvidos. O barulho é chato, velho. Meu amor tá suando, velho. Meu amor tá suando. Chega, acabou. Chega. Ela não aguentou. Ela aguentou. Não aguentou. Aguentou. Aguentou, sim. Sua vez. Bora. A parte 2 é comigo. Vamos embora. Mas agora não. 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 Vai. Quem quiser a parte 2, comenta aí. Comenta aí. Tchau, beijo. Fui. Tchau.